Música São 8 horas da noite, estamos começando um vlog, pintando o quarto O Isaías é aperreado, ele já tirou as coisas daqui da parede Eu nem gravei, mas foi o nicho que ele tirou dessa parede, ó Tirou tudo já Aí tá arrumando a tinta Esse aqui é o nosso quarto A gente tá preparando o quarto pra chegada da nossa cama Se você não assistiu, a gente comprou a nossa cama E eu te contei no penúltimo vlog E a cama vai chegar esses dias, né? Amanhã, não, hoje é segunda A cama vai chegar quarta-feira Então a gente vai pintar o quarto Pra quando a cama chegar, o quarto está pintado Então, bora pra esse vlog Cuida! Ah, deixa eu dizer uma coisa Nós estamos com a meta Olha, hoje é dia primeiro Não, amanhã é dia primeiro de dezembro Estamos com a meta Fechando o ano com 20k Falta bem pouquinho pra gente fechar os 20k Então compartilha esse vídeo Com a tua família, no grupo da igreja Pra todo mundo se inscrever E a gente conseguir Fechar o ano de 2020 Com 20 mil inscritos Aqui no YouTube Então convida a família Pra se inscrever no canal E deixa o teu joinha Não esquece Agora sim, bora pro vlog Cuida! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto